Fala, meus lindos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de começarmos o nosso bate-papo, peço para você se inscrever no canal e curtir o vídeo para receber vídeos assim toda semana. Muita gente tem me pedido casas planas que estejam disponíveis para venda aqui no mercado. Para quem anda buscando casa plana sabe que não é tão comum encontrarmos disponíveis no mercado. Mas eu trago para vocês essa casa plana que está disponível para venda aqui na Cidade Alfa, no Terras Alphaville 3. Essa casa possui 160 metros quadrados de área construída, são três suítes e está encravada em um terreno com 338 metros quadrados. São 11,27 de frente por 30 de profundidade. Olha só o charme da fachada dessa casa. Sem muita informação, bem suave, com tons escuros, com tons claros para dar aquele contraste de cores. Como vocês podem observar, a casa está em um terreno que possui um leve aclive com aproximadamente 1 metro, 1,20 de altura ao nível da rua. Isso faz com que a casa fique mais elevada, ela se destaca. Já foi inserido esse paisagismo aqui também. Logo aqui na lateral da fachada da casa possui um pé direito elevado com 4,5 metros de altura. E no acesso principal da casa nos separamos com as vagas da garagem. São duas vagas cobertas e duas vagas aqui soltas, além de você também poder estacionar na frente da sua casa. Aqui nas vagas da garagem é revestido com piso vinílico amadeirado, para trazer aquele sentimento de alimentos naturais. E nas soleiras aqui na lateral, revestido em granito, para vocês observarem o padrão de acabamento da casa. Olha o charme que é aqui essa moto. Sabe que moto é essa? A Harley Davidson, a Fat Bob. Para quem me conhece, sabe que por muito tempo eu sou motociclista, apesar de ter vendido minha moto, tem alguns meses, né? Mas essa moto aqui é espetacular. Ela é como se fosse a irmã esportiva da linha da Fat Boy. Para quem conhece, a Fat Boy é aquele modelo de moto que o Arnold Schwarzenegger, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, utilizou no filme Exterminador do Futuro, né? Essa aqui é a irmã da linha esportiva, que é a linha Softail. Legal de verdade, é uma moto muito confortável para fazer viagem. Mas não está no pacote da casa não, viu? Mas se você se interessar e querer comprar, eu converso com o proprietário. E nas laterais da casa, você vai encontrar um corredor com 1,5m de largura, para gerar mais ventilação, né? Ficar mais afastado dos vizinhos, como também na lateral esquerda do imóvel. Logo aqui de cara, antes de acessarmos a casa, você se depara com essas esquadrias, essas janelas, né? Que dobra ela para atrair ventilação para dentro do imóvel, iluminação natural para dentro do imóvel também. Foi bem pensado. Vamos conhecer a casa, que eu tenho certeza que tem muita gente querendo conhecer o interior dela. E meus lindos, olha o charme desse ambiente aqui. Sala de estar, conjugado com a sala de jantar e a cozinha. E toda essa área daqui, pessoal, como vocês estão observando, possui pé direito elevado de 4,5m de altura. Como vocês podem observar, a casa está semi-projetada e, naturalmente, você pode investir mais no imóvel para deixar ele com a sua cara, né? Ainda você consegue mexer em alguns ambientes, personalizar alguns ambientes. Esse espaço aqui da sala de estar, ele é composto por aproximadamente 17, 18m². Olha só, o sofá é aqui para 8 lugares, né? Para ficar de forma confortável. Vale ressaltar que o imóvel está sendo comercializado com os itens fixos do imóvel. Caso você tenha interesse em alguma dessas mobílias ou outras, pode ser conversado com os proprietários do imóvel e gerar uma negociação paralela, além da propriedade, né? Mas o ponto é, essa casa, ela possui 160m², como havia dito, 3 suítes. Essa área da TV, pessoal, ela foi feita uma pintura especial, marmorato em tom cimentício, né? Essa parte daqui, que é onde vai ficar os itens, né? Daqui da sala de estar, é em alvenaria. Tem mobília projetada aqui embaixo com esses gaveteiros. E aqui você pode personalizar no seu formato que você achar interessante. Sabe aqueles projetos industriais que você tem aço com tons de madeira, elementos naturais? Casa bem direitinho aqui também, nesse espaço. O piso da casa também se comunica com o projeto porcelanato fosco em tom cimentício também. Muito bonito, ficou muito legal. E logo aqui no acesso principal da casa, pessoal, ao lado direito, chegamos ao banheiro social. Olha só como ficou bonito. Também revestimento em porcelanato fosco, em tom cimentício, nas paredes, né? Ficou muito bacana. E aqui chegamos no primeiro quarto. Esse quarto, ele está caracterizado como um quarto de visitantes. Você pode utilizar também como escritório e possui o pé direito elevado conforme a sala. Também com bastante iluminação natural. E nessa lateral tem essa mobília pra você colocar aqueles itens rápidos, né? Chegou em casa, já bota aqui, etc. Fica escondidinho. Eu adoro, pessoal, são esses móveis conceituais, né? Olha essa mesa redonda, cinco cadeiras, couro, linda, né? Muito bonita. É uma assinatura aqui dentro da casa. Porém, chegamos na cozinha. E, gente, olha que cozinha gostosa. Eu adoro cozinha integrada. Eu vejo nos comentários, viu? Tem gente comentando, ah, Thales, eu não gosto, não sei o que e tal. Eu acho muito legal. E, por incrível que pareça, você pode observar nos projetos que a gente tem apresentados de casas de alto padrão. A integração dos ambientes tem sido uma solicitação muito contínua entre pessoas que desenvolvem projetos do zero, querem construir sua casa personalizada, etc. Que é o caso dessa daqui. Uma ilha central. Aqui já temos um ponto de água. A lixeirinha também. A distribuição dos eletrodomésticos em todos os móveis projetados aqui. Observe que já temos o forno, o cooktop. Aqui já encontramos o lava-louça. Outro forno aqui também. Olha só como fica legal o ambiente, não é verdade? Olha esse revestimento aqui, pessoal. Lembra muito aqueles tijolinhos ingleses, né? Em tom branco, muito bonito também. E nessa parte superior da cozinha, você pode fazer, como eu falei também na sala, inserir aquela mobília, móveis projetados industriais, que você consegue colocar plantas decorativas, adornos de decoração, para preencher também mais o espaço. E toda boa cozinha, né, pessoal? Tem que ter a dispensa. Essa dispensa, ela fica naquela porta ali, um metro e meio por um metro. Dá para colocar muita coisa ali dentro. E, gente, apertando naquela tecla mais uma vez, a integração dos ambientes, a experiência diferente, né? O sentimento, a sensação diferente de estar no imóvel. Olha que casa plana gostosa. Está vendo? Essa comunicação da cozinha com a área externa da casa. Os proprietários já desenvolveram até um estudo de projeto para inserir um beck aqui nesse espaço, que aí, como houve mudanças no plano da família, eles não vão executar. Mas para quem adquirir, aqui com certeza você vai ter espaço para fazer uma jacuzzi, uma piscina, quatro metros por dois e meio, para curtir também para quem gosta, né? E fazer esse deck, esse cantinho especial para recepcionar os amigos. Essa esquadrinha aqui, pessoal, acessamos a suíte master, que já já vocês vão conhecer. Mas olha que cantinho gostoso. Estamos em uma área com pouco mais de 45 metros quadrados. Então dá para você inserir muita coisa aqui, praticamente quatro metros e meio por dez de comprimento. É muito espaço, não é, pessoal? Temos o chuveirão aqui nesse espaço também. Observe o padrão de acabamento, revestimento de porcelanato, granito nas laterais. E nesse dente aqui, que faz o L, né, desse terreno, é outro espaço. E aqui você consegue esconder aquelas baguncinhas, né, que você quer inserir aqui no quintal da casa, estender uma roupa, algo do tipo. E já chegamos na lavanderia. Olha só como ficou bem legal, né, pessoal? Já com móveis projetados também, espaço da máquina, ponto de água. Dá para ficar bem à vontade aqui e distribuir muito esses itens de limpeza da casa. Naturalmente, na sequência, chegamos no corredor, que por sua vez chegaremos nas vagas da garagem. Vale ressaltar que a casa possui predisposição para instalação de energia solar, viu, pessoal? Quer saber o valor dela? Está bem convidativo, está aqui na descrição do vídeo. E corre, porque com certeza ela vai ser vendida muito rápido. É difícil você encontrar tipologias de casas planas disponíveis para venda aqui na Cidade Alfa. E, gente, chegamos na segunda suíte. Olha que quarto lindo. Ficou arretado, não foi? Bem distribuído. Olha os tons de cores que foram utilizados aqui. Tons frios, com tons neutros, né? A casa, como eu disse, ela se comunica. Você observa desde o piso, desde a fachada, para a distribuição também da mobília. Já temos uma cama queen aqui. O quarto possui praticamente 12 metros quadrados. São 4 por 3. Cada vez mais, os arquitetos estão utilizando essa divisão interna dos ambientes. Observe a cama queen aqui na frente. Já temos esse espaço aqui para ter uma espécie de home office, uma escrivania, para você poder estudar, mexer no computador. Fica separado os ambientes, né? Observe também, pessoal, a quantidade de iluminação natural que atrai para esse quarto. Olha o tamanho dessa esquadria. Geralmente, a gente observa que as esquadrias, elas costumam ter isso daqui, ó. Um metro, um metro e vinte, mais ou menos. Essa daqui, ela já é bem mais larga, percebe? Já com essas cortinas aqui, estilo persianas, ó. Muito legal, né? Também. E o banheiro, por sua vez, não poderia ser diferente, né? Também revestimento em porcelanato, granito preto na bancada. E na sequência, chegamos à suíte master. Olha que suíte master gostosa, pessoal. É bem diferente com plantas de casas planas, né? Principalmente casas planas com a metragem mais confortável, mais minimalista, que é o caso dessa, com 160 metros quadrados. Aqui temos 5 metros e pouquinho por 3 de largura, praticamente 16, 17 metros quadrados apenas esse ambiente. Temos uma esquadria também bem larga aqui atrás das cortinas. Já foi inserido esse revestimento em porcelanato, que imita o aço cortem, né? A tonalidade dele, essas bancadas aqui também. E logo, chegamos no closet. O closet, por sua vez, ele possui aproximadamente 7 metros quadrados. Olha só. Dá pra colocar muita coisa aqui dentro. Na sequência, chegamos no banheiro. E o legal, pessoal, é essa comunicação da suíte master com a área externa da casa, com a área do jardim. Então, perceba que você pode ainda trabalhar um bom pajazismo aqui nessa casa, inserir diversas plantas aqui pra preencher ainda mais o ambiente e trazer uma experiência diferente pra dentro do imóvel. Mas então, me diga, gostou ou não gostou dessa casa? Mais informações do imóvel você encontra aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!